Música Eu já ouvi o Mikau, vem colega e sou Jô todo preparado, vem que te guiou Menina, diga a vontade, Jô te deu pra zão prostar Me liga, me está a jubar o raro, me está Gata, me alegra, me está da palada Que eu da chico e lhe se mamaruga Para donzar, jugar, até em seu lugar Gata, me alegra, me está da palada Que eu da chico e lhe se mamaruga Para donzar, jugar, que eu chão vai jugar Gustavo, em mim, amigo Gustavo, em mim, amigo Gata, me alegra, me alegra, me alegra, me alegra Música Tchau, tchau.